O levantamento lá na frente do goleiro do Cruzeiro. Ele já ia arriscar de longe ali, né? O Mondígio. Mondígio que tem 12 gols no campeonato ao lado do Ronaldinho Gaúcho. E já temos problemas na Vila Belmir, hein? Felipe Diniz. É, pois é. E é o jovem Alisson, garoto de apenas 18 anos, estamos estreando hoje no time principal. E olha, pela cara que ele fez, pelo olhar dele aqui para o banco de reservas, parece ser sério. Por isso, já tem jogador do Santos aqui se aquecendo, o Eder Lima. Olha lá, não dá mais. Já foi feito o sinal aqui para o Muricy. Vai ter que fazer a substituição, a primeira do jogo, Jota. Miller acompanhou atentamente aqui as imagens da contusão do garoto do Santos, Miller. Foi uma disputa de bola com o jogador do Cruzeiro e ele machucou o joelho direito. Vamos dar uma olhadinha no banco do Santos. Vamos ver quem é que está à disposição do técnico Muricy Ramalho. Está chorando muito ali o garoto, hein? É a torção do joelho, geralmente, porque ele está chorando. Você pode ver que é uma torção grave e a gente espera que não dê a cirurgia. Vladimir, Christian, Bruno Rodrigo, Anderson Carvalho, Eder Lima, Tiago Alves e Diogo. Pois não, Felipe? É, e quem vai entrar é o Anderson Carvalho. Também é volante, camisa 15, tem 21 anos, formado nas categorias de base do Santos Futebol Clube. Está entrando o lugar aí também do jovem Alisson, que hoje tinha a sua primeira chance de jogar com a camisa profissional. Borges, Neymar, foi para a bola, colocou por baixo. Leandro Guerreiro estava na bola, ela sobrou, saiu o goleiro, Rafael. Espetacular a participação do jovem goleiro do Cruzeiro. O Henrique ia fazer o primeiro gol da partida. Dá uma olhada, ó. Não, era o Borges. O outro guerreiro ficou esperando para dar o bote. Bola golada, chute para o gol, Rafael, outra vez. Neymar. Que chegada espetacular, bola golada. Gol! Borges! Que jogada espetacular, hein? E a finalização do Borges com 12 minutos de jogo. Ele faz mais um no Campeonato Brasileiro. Olha o passe que ele recebeu, que assistência fantástica. E a facilidade, né, exatamente para a finalização do artilheiro do Campeonato, Miller. Está 1x0 para o Santos. É que o Cruzeiro, taticamente, em termos defensivos, está muito mal posicionado. Você pode ver que três jogadores do Santos envolveram toda a defesa do Cruzeiro. E aí, o Allan Kardec fez uma jogadaça e deixou o Borges na cara do... Falta para o Santos bater. Está aí o Neymar. O Léo tomou um pouco mais de distância, mas é o Neymar que vai bater. Levantou o desvio! Gol! Não, 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 não valeu. Não valeu. O Borges estava fazendo mais um, hein? Agora, me parece que não foi impedimento, não. Ele deve ter marcado uma falta do Borges. Você está vendo aí o assistente. Vamos ver. Ah, só se ele marcou. Aquele jogador que estava lá. Vamos ver aqui. É, o Borges me parecia impedido. Ou não, Miller? A gente vai ver mais vezes aí, né? O assistente lá é o Pedro Araújo. Para mim, o Borges não estava impedido. Quem estava impedido era o seu companheiro que estava atrás dele. Leandro Guegueiro. E ele marcou o pênalti. Marca o pênalti. Francisco Carlos Nascimento. Pênalti no Montijo. Vamos ver atentamente. Quem fala é o Miller. Anderson Carvalho no Montijo. O Montijo domina a bola. Depois que ele domina a bola, o jogador do Santos, o Anderson Carvalho, toca na perna esquerda do Montijo. O árbitro em cima do lance. E nem toca na bola. Ele toca no Montijo. Por isso que o árbitro deu o pênalti. Para mim, foi pênalti correto. Não autorizou o árbitro anagoano. Pé direito para fora. Montijo perde o pênalti. Que decepção para a torcida do Cruzeiro. E a Vila Belmiro se incendeia, né, Miller? Aquilo que a gente pode dizer, Jota, é que é excesso de capricho. Você pode ver que ele tentou chutar lá naquela rede lateral do gol. Por isso que ele erra o pênalti. É claro que erro é erro. Foi negligente, errou o pênalti. Leandro Guegueiro. Hum, arrumou o papel para o gol, Bobo. Rafael defendeu. Esse é o lance do Bobo. Matou bonito, voleou. E o Rafael estava lá. Bem mal. E agora sofreu a falta. E tem Cardão ali, olha lá. É para o Ronaldo. É, o Léo já tem, hein. O Ronaldo também. Para o Léo. Já tem cartão, vai ser expulso. Vai ser expulso, está certo. Jota, o detalhe curioso é o seguinte. Assim que o Neymar pegou a bola, o Tata, auxiliar do Muricy, gritou, vai para cima dele que ele tem cartão, Neymar. Foi exatamente o que o Neymar fez. O Miller, aí eu conheci uma época como Lambretta. Olha a expulsão aí do Léo, Lambretta. É isso mesmo, não. A gente tem tantos nomes para isso. É, outro dia o Rivelino me disse que é Lambretta mesmo, né? É, pois é. E foi uma jogadaça, né? Foi uma Lambretta objetiva, né? E o jogador do Cruzeiro, o Léo, você pode ver que ele nem vai na bola. Ele coloca o braço esquerdo no Neymar, tem que dar cartão vermelho direto. O Santos tinha um ponto direito antigamente, Caneco. Ele era Caneco com o K. O Caneco fazia essa jogada sempre. Olha a bola do Diogo. Felipe Anderson tocou na frente e Rafael foi na bola. Allan Kardec. Esse é o Christian. Allan Kardec. O Neymar passou pelo primeiro, vai para cima do segundo marcador. E é esse canteiro. E o jogador do Cruzeiro chegou com uma saúde ali para mandar para esse canteiro, hein? Oi, Josiano. Expulsão aí, hein? Ele parece Leandro Guerreiro expulso de campo. Não, não, Fabrício. É o Fabrício. Olha aí, Emília. Cartão vermelho. Justamente. Ele agride o Neymar. E aí o árbitro dá o cartão vermelho. Não precisa perder a cabeça assim. Olha só, ele já tinha tirado a bola, depois ele, com a mão direita, ele agride o Neymar. Expulso o Fabrício aos 45 do segundo tempo. O Cruzeiro perde mais um, Josiano. Pois é, complicado ainda mais a situação, antes de deixar aqui o campo, o Fabrício foi até o Neymar, pediu desculpas ao Neymar e desceu aqui, aborrecido da vida, né? Com a arbitragem. Vermelho, vermelho direto. O Fabrício não tinha cartão amarelo, também não foi mostrado o amarelo, foi vermelho direto. O Cruzeiro já tinha perdido o Léo e agora perdeu o Fabrício, já nos acréscimos aqui.